Mano, a atualização chegou e aqui, galera, já caiu um meteorozão, mano. Pra quem não sabe, esse meteoro, ele dá fruta e com essas frutas a gente consegue pegar personagem e evoluir ele pra Shine, mano. Então bora aqui, valeu, levar esse boss, digamos assim, caraca, um quadrilhão, mano, ó, só. Então, aqui a gente tem o que, galera? Algumas frutas, então eu peguei época aqui, legendar, acho que é o fruit. E, cara, tem um meteoro aqui, mano, então vamos amassar esse meteoro, rapaz. Vamos ver aqui, galera, vai, manda a braba, hein, vamos ver o que vai dropar, aí, velho, beleza. Caraca, mano, não vem secret aqui, velho, nisso daqui não é possível. Só vem poção, velho, aqui de poção, é bom, né, mythical fruit aqui, velho, o legendar. Rapaz, o negócio tá hard insanamente, velho, que isso, galera, o bagulho não dropa, simplesmente, velho. Ó, peguei o mítico aqui, galera, bora testar com ele, mano, aqui, ó, nice do nice, já vou colocar aqui do mais forte. Mano, bora usar aqui nesse personagem, se bem que hoje em dia, galera, hoje em dia, agora, existe a famosa Shine Machine, ou seja, o bagulho tá insano, cara, é insano mesmo. Então, basicamente, a gente coloca aqui as frutas, se a gente colocar 10, por exemplo, vai ter 40%, velho. Então, mano, eu vou colocar 14 logo, vamos tentar pegar, galera, 51%, velho. E, ó, a gente perde, tá, galera? Mano, a gente perde o negócio, pra vocês terem uma noção. E nem notifica, cara, vamos ver, hein, galera. Mano, por favor... Ah, fez, galera, fez o barulhinho, velho. Nice! Então, mano, a gente conseguiu aqui, ó, já um Shine, beleza? Então, é basicamente isso. E, cara, lançou um Codigão, galera, um Codigão dos Brabo, meu irmão. Basicamente, o código é esse daqui, ele é bem OP, mano. Ele dá, já, mano, 5 negócios de Secret, cara, e teve gente que pegou muito, mas muito Secret Shine. Sério, galera, com esses códigozinhos aqui, tá muito OP. Então, agora, galera, dá pra pegar, mano, o Secret Shine muito mais fácil. Mas é que nem, aqui agora, velho, a gente tem a chance de perder, velho. Eu não vi qual que é o melhor, porque que nem eu girei, mano, até com só 4 negocinho, velho. E pra você pegar um negócio de Secret Shine, precisa ter aqui a chance, ó, de 4%, mano. Épico, 46%, Legendário, 32%, Mítico, 10% e Secret 4,6%. Divino Fruit, 1,4%, mano. É, tipo, muito, mas é muito raro o Divino. Divino, galera, é uma fruta azulzinha, cara. Então, realmente, o negócio é tenso. Mano, vamos fazer aqui a missão do último mundo, rapaz. Os meus personagens, galera, da Incubadora, tá na Incubadora insanamente, velho. Sério, louco, galera. Meus personagens, mano, tá tudo aqui como, rapaz. Incubadarado aqui, ó, 20 horas saltando. E, cara, esse meu Meliodas, ele vai voltar a level massa, mano. E o outro meu também vai voltar a level massa. Ou seja, vou usar meu deck insanamente. E agora vai dar pra tryhardar insanamente, velho, no Farmas. Então, bora lá, galera. Vamos girar aqui um pouquinho, né, velho. E olha só, mano, os personagens, Zira. Tá dando muito XP. O cap máximo de level também não subiu, mano. Ou seja, já tá bonzinho, mano. E eu tenho que lembrar de guardar os personagens agora com o Magnet, né, velho. Fora que também chegou o evento de Natal, mano. É, galera. Chegou o evento de Natal e veio até que bastante coisa, mano. E, bom, veio meio que uma nova tipo de passiva agora, Natalina. Exmas, galera. Ela é mais fácil de pegar do que na passiva normal, tipo. É basicamente uma mais fácil. Então, aqui, ó, seria 6%. Aqui é 10%, tá vendo, ó, galera? Então, tipo, é pra ficar mais fácil. Aqui também, ó, Exmas Leader tá tudo mais fácil. 3.33%. Agora, se a gente fornece daqui também, aqui, ó. 1,3%. Então, tem umas coisas que ficaram muito mais fácil, mano. Só que eles nem colocaram Strong Exmas. E veio aqui Generoso, né, que é Generous. E Blizzard Yet, mano. Que eu não sei o que que é ainda, cara. Não peguei. E essas passivas não dá nem pra pegar girando, tá? É, velho. Tá hardzinho aqui. Mas o que importa, mano, é que agora é Secret Shine, mano. Dá pra pegar até que de boa, né, velho. Eu só não vi dropar nos Meteoro. Vou falar pra vocês. Eu acho que eu já peguei uns 4 Meteoro e não dropei, tá ligado? Então, eu acho que tá hard de vir. Deve ser, tipo, porcentagem, talvez, até no Meteoro. Seja a mesma porcentagem, cara. Tipo, por exemplo, lá, 5% no Meteoro de pegar também, cara. Então, a gente tem que torcer aí pra ter a sortezinha, né? E conseguir pegar isso daí, mano. Porque, meu amigo, o bagulho tá hard demais, velho. E, olha, vou mostrar aqui pra vocês, galera, os negócios Xmas, né? Olha aí, ó. Tanto é que nem aparece por causa disso. E, ó, caiu outro Meteoro. Mano, vamos ver se nesse vai dropar Secret, galera. Porque o que importa realmente aqui é Secret, cara. A gente precisa aí, mano, que venha realmente com a passiva Secret. Beleza, cadê o Meteoro, cara? Wallet City. Rapaz, a última vez que eu vim aqui tinha caído ali, mano. Mas eu acho que mudou, será, mano? Será que mudou, rapaz? Ah, muda de lugar, é. Muda de lugar, mano. Vamos ver aqui que dropou. Caraca, mano. Só veio lendário e roxinho, mano. Ó, na moral, tô começando a achar que esses Meteoros não vem Secret em alguma coisa, mano. Na moral. Eu tô ficando triste aqui, velho. Viu, amigo? Tá, deixa eu ver se caiu ali na minha outra conta, mano. Vamos ver, ó, galera. É, não caiu não, ó. Rapaz, cara. Meu Deus, tem que fazer o Farmas, galera, agora. Eu acho que um bom Farmas é fazer vários server VIPs e deixar umas contas, tipo, várias contas aí logadas em vários servers. Aí você só vai pegando de server em server, né, galera? Porque vai dropando isso, eu acho que a cada uns 15 ou 10 minutos, no máximo aí, mano. Não, nem 15 a cada 10 minutos, né, que eu não tô gravando esse vídeo aí a 10 minutos. Então, mano, acho que a cada uns 8, 7 minutos ou 10, por aí, deve cair, mano. Então, é, é o Farmas, cara. Vai cair aí toda hora. Só que o problema é, mano, eu acho que tem 5% de chance de pegar em um bagulho de Secret. Porque, rapaz, eu não peguei em nenhum Meteoro aqui por enquanto, né? E, bom, a raid de Christmas eu já fiz, tá, galera? E ela veio massiva, só que ela dropou 3, mano, na live aí. E vocês até viram, né, cara? Nossa, rapaz, foi o Troll do Troll, mano, na moral. E olha, cara, vamos gastar aqui mais, velho, na Shine Machine? Vamos ver, ó, vou só mostrar pra vocês, galera. E tem chance de falhar, tá, mano? Eu não sei se eu falei isso, mas, cara, tem a chance de falhar. E, meu amigo, é triste quando falha, hein? Meu amigo. Ó, quando falha, galera, não faz nem barulho, mano. Não vai fazer o barulho de conquista, ó, tá vendo? Não, não fez, ó, viu? Fez um mini barulhinho, fez um clink. Rapaz, quer dizer que perdeu, então... Mano, o problema é isso, você perde até o Fighter, cara. Você vai perder até o Fighter. Então, toma cuidado, cara. Eu recomendo aí, tipo, acima de 55%, porque, né, é uma chance boa. Tipo, não tem como você perder tanto. E aí, eu já perdi dois Secret aqui, velho. Eu girei. Ó, eu perdi esse de novo, tá vendo? Abaixo de 55%, mano, é muito hard, galera. Na moral, ó, vou girar aqui, ó. Três, vai. Eu acho que 5%, 20%, assim, quatro, galera. De quatro, quatro, é muito farmas também, velho. Tanto é que meus amigos pegou de quatro em quatro, cara. Mas, ó, eu aqui, mano, tô com a sorte, velho. Lendária, a braba pra fazer isso daí. Que, meu amigo, eu tô dropando é nada, rapaz. Cê é louco, mano. Agora tem que farmar muito aí, mano. Cê é louco, galera. Agora tem que fazer aí auto-secredo. Mano, tem que pegar essas frutas aí, velho. Porque, realmente, tá difícil, mano. Então, agora a gente precisa fazer o farmar aí, mano. Eu não vejo a hora pra tirar meus personagens da incubadora. Na moral, quando a gente tirar das incubadoras aqui, o bagulho vai ficar louco, sabe, mano? 20 horinhas, velho. Vai ser amanhã, às 2 horas da tarde. O negócio já vai ficar insano. Mas, tudo bem. É nóis, galera. Essa foi a atualização. Cara, eu curti bastante. Veio bastante coisa nova. Vai dar pra fazer bastante coisa aí. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui!